Notícia do dia! Ariane Almeida curte festa com José Vitor Pires após assumir namoro com ator. Seja bem-vindo, deixe seu like e inscreva-se no canal! Ariane Almeida curtiu a festa Arca de Noé na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, acompanhada do ex-ator mirim José Vitor Pires, com quem foi fotografada trocando beijos em Praia Carioca. O casal assumiu romance com fotos juntos no Instagram. O último relacionamento de Ariane foi com o DJ Neto, que ela conheceu durante a sua participação em A Fazenda 11, e terminou em outubro de 2020. Eles começaram a se relacionar fora do reality. O evento foi um teste promovido dentro dos protocolos de segurança, famosos como Karen Junqueira e João Guilherme estavam por lá. Cerca de duas mil pessoas adentraram ao local apenas mediante comprovante de vacinação. Quem tomou apenas uma dose do medicamento foi submetido a um exame de PCR obrigatório e disponibilizado um dia antes do evento, conforme orientação em decreto municipal do Rio de Janeiro. Ariane Almeida assume namoro com o ex-astro mirim. Durante a participação de Ariane Almeida para o podcast Poddelas, a ex-BBB assumiu relacionamento com José Vitor Pires. Ela comentou, Estou namorando. Estou assumindo aqui mesmo porque o povo não sabia de verdade. Foi tudo muito rápido e bem intenso. A gente se conheceu pelo Instagram e marcou de viajar junto. No começo da viagem, decidimos ficar de boa, sem compromisso. Se um quisesse ficar com outra pessoa, tudo bem. Mas passaram dois dias e ele me pediu em namoro e eu aceitei. Estamos juntos há dois meses e paguei a língua porque não queria namorar ninguém agora. Estava em outro momento, querendo me dedicar ao trabalho. Mas essas coisas a gente não planeja muito. João começou o trabalho na televisão com 10 anos de idade, na novela Ti Ti Ti. Depois participou de Avenida Brasil, Boogie Oogie e da série Os Detetives do Prédio Azul. Maisa Maisa aparece de cabelo liso e divide opiniões na web. Maisa, que está em processo de transição capilar, publicou fotos onde aparece com os cabelos lisos. As imagens renderam comentários mistos entre os seguidores, que se dividiram entre os saudosos das madeixas lisas da apresentadora e os que cobraram que ela continuasse assumindo o cabelo natural. Maisa postou nas redes sociais, na noite da última segunda-feira, fotos onde aparece com os cabelos alisados. Os registros causaram discussões nas redes sociais, já que a apresentadora e atriz, que recentemente sofreu um perrengue em gravação, tem passado por um processo de transição capilar. No Instagram, as fotos dividiram opiniões. Ambos os posicionamentos, no entanto, desagradaram a estrela Tim, que utilizou o Twitter para desabafar. Maisa rebate opiniões Maisa, que está no ar na reprise de Carinha de Anjo, aproveitou o espaço com mais de 10 milhões de seguidores para pedir que as pessoas encerrem as comparações entre os dois visuais dela. Sim gente, eu sei que tem gente que me prefere de cabelo liso, mas eu não vou ficar alisando ele para o gosto das pessoas, porque felizmente eu amo meu cabelo natural e eu sei que fico bem dos dois jeitos. Só não fiquem comparando porque é muito chato, posso usar o cabelo do jeito que eu quiser, afirmou a apresentadora. Deolane Bezerra Deolane Bezerra se submeteu à cirurgia íntima e revela detalhes curiosos. Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, contou detalhes sobre a cirurgia que realizou na região íntima. A advogada criminalista, que voltou ao Instagram recentemente, conversou com Luciana Gimenez sobre a operação e admitiu que o procedimento teve apenas dois cortes a laser. Deolane Bezerra nega envolvimento com o apresentador da Record. A entrevista de Deolane Bezerra como uma das convidadas do programa de Luciana Gimenez, o super pop da RedeTV, continua rendendo mesmo um mês após a gravação. Em setembro, a viúva ganhou destaque ao esclarecer boatos envolvendo um possível relacionamento com Luiz Bat, apresentador da Record. A possibilidade de um romance entre os dois começou a circular na mídia depois que Deolane surgiu em um vídeo ao lado de Bat. Mãe de MC Kevin afirma que vai lutar por herança. Deolane também ganhou mais destaque na mídia por causa da morte de MC Kevin, seu então marido, que morreu em maio ao cair da sacada de um hotel no Rio de Janeiro. Poucos meses depois, surgiu a ideia de que a advogada e a mãe do músico, Valkyria Nascimento, estariam trocando farpas por causa da herança. Em agosto, Dona Val concedeu entrevista ao podcast Sem Limite e minimizou os atritos com a ex-nora. Não foi bem uma briga, foi um desentendimento. Eu gosto dela, ela gosta de mim, então a gente tem que deixar esse negócio de internet pra lá. Disse a mãe de MC Kevin que reforçou a luta pela herança do filho. Se gostou do vídeo, deixa seu like e até a próxima.